Eu quero agradecer a todos os que estão visitando aqui, eu não sei porque eu já fiz várias semanas de oração nessa igreja, mas já passaram tantos anos desde a última vez que eu estive aqui, que há pessoas que eu nem conhecia. Alguns que são membros, outros que são visitantes, todos são muito bem-vindos, mas eu não sei se vocês receberam esse recado, o sermão que vocês deveriam perder é o de hoje. Porque o de amanhã é mais importante que o de hoje. Ah, não falaram isso para vocês? Lamento, então, agora que vocês já vieram, vamos assistir esse sermão e amanhã tem outro. Está bem? Mas o de amanhã é mais importante ainda que o de hoje. Quero, então, agradecer a todos. Eu quero fazer uma menção especial aqui. Você sabe, a gente não deve fazer nenhuma discriminação por cor, por raça, por... Você vê que só tem raça humana, né? Por cor, por etnia, por status social. Mas existe um tipo, não de discriminação, mas de destaque que eu acho que não é pecado dar. Não é isso? E eu tenho uma família aqui que fez parte da minha conversão lá na igreja. Eu quero agradecer muito. Nós temos aqui o Marcos Sampaio, a Leica, a Cíntia. Eu não sei se o Júnior está assistindo a gente também aí, Júnior. Eu não conheço a sua esposa ainda, mas se tiver, que você também se sinta incluído aqui. Essa família, a família Sampaio, me recebeu tão bem lá na igreja da Santa Inês, em Belo Horizonte, há alguns anos atrás. Eu sou arqueólogo. E eu acho que Leica e Marcos devem ser uns 15 anos que nós não nos vemos, se eu não me engano. Não é isso? Mas é um prazer vê-los aqui novamente. Tá bom? Fico muito feliz, Cíntia. Obrigado por tê-los trazido. Mas, desculpe-me, eu devia ter falado que era para trazer amanhã, porque o sermão de hoje... Mas, agora que você já veio, fica aí até o final. Amanhã você volta. Meus queridos, como introdução ao tema que vou falar de hoje de manhã, deixa eu explicar duas coisas para vocês. A primeira delas... Bom, minha esposa já foi... Agora você pode levantar, meu bem, porque aquela hora ela estava com uma criancinha no colo. Pode ser um prenúncio, não sei, né? Minha esposa Laura, viu? Que sempre me acompanha aí. Por que que eu estou trazendo esse assunto e como vou desenvolvê-lo? Esse tema de lições de Daniel, eu dividi em quatro partes. Como nós só tivemos condição de fazer meia semana, quinta e sexta e sábado, sábado vai ser um outro sermão, então eu vou falar de duas partes hoje, duas partes amanhã. Tudo bem? Então não se preocupe quando entrar na segunda parte ali, não. Então procurarei não cansá-los. Além disso, por que essa insistência de falar de Daniel? Existe uma promessa inspirada por Deus que quando os livros de Daniel e Apocalipse fossem devidamente estudados na igreja, se produziria um reavivamento como nunca antes aconteceu. Eu acredito nessa promessa. Por isso que vira e mexe, eu estou falando de Daniel e Apocalipse. E a terceira e última coisa, como introdução a essa temática, é a seguinte, irmãos. Eu sou uma pessoa muito questionadora, eu tenho uma mente inquieta. Eu acredito em milagres, só que a minha régua é um pouquinho mais alta. Eu acredito em profetas, só que a minha régua é um pouquinho mais alta. Vocês entenderam? Como é que nós, com base nisso, vou fazer a pergunta, como é que nós podemos ter a certeza que estamos realmente no tempo do fim? Falar de crise, de guerra, de fome, de terremoto, essas coisas existem desde que o mundo é mundo. E se eu falar com vocês aqui, irmãos, olha o que está acontecendo na América, olha o que está acontecendo no mundo, olha as catástrofes, Jesus está perto de voltar. Aí você vai se lembrar que seu pai falava disso quando você era criança, e você está aqui. E alguns vão lembrar daquele pastor que já morreu há 50 anos, que falava isso. O que eu poderia colocar de diferente nessa fala para dizer a vocês que, embora eu não tenha a data da volta de Jesus, gostaria de ter. Mas se o senhor não deu essa informação, ele sabe melhor do que eu. Eu não sei quando Jesus vai voltar. E trabalho com a possibilidade do equívoco. Temos a chance de amanhã eu ficar idoso, com um aluno meu me substituindo, mas também temos a chance dessas crianças aqui não chegarem à adolescência. E o que tem me feito refletir a ponto de querer estudar mais ainda sobre Daniel e Apocalipse? Sim, de fato, sempre houve guerra no mundo, sempre houve terremotos, sempre houve brigas, sempre houve confusão, crise moral, existencial, isso é verdade. Mas existe um detalhe que eu não sei se os irmãos já perceberam, que só poderia cumprir agora. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, especialmente capítulo 13 e em diante, você vê que os movimentos que a Bíblia coloca ali são movimentos universais. A marca da besta não cairá num país. Ela cobrirá todo o planeta Terra. Esse governo do anticristo, ele não será um governo de um país. Ele vai comandar o mundo inteiro. Isso é o que diz a Bíblia. As três mensagens angélicas também vão ter que rodar o mundo inteiro. Não é para um país, não é para um povo. Agora, quando na história da humanidade tivemos um movimento literalmente global? Nunca. Até recentemente. Nunca. Mesmo aquela história de Daniel capítulo 2, que você conta lá da estátua de Daniel, que a gente chama de os reinos universais, a gente chama de reinos universais, mas não foram, porque a Babilônia não dominou a África do Sul. A Medopérsia não dominou o Império Asteca. A Grécia não dominou na Itália. Se você olhar os mapas dos... Nem Roma dominou o mundo inteiro. Se você olhar os mapas, são sempre localizados. Chamamos de impérios mundiais, mas, literalmente, eles não foram mundiais. O Japão não esteve sob domínio de nenhum dos impérios de Daniel. Quando você estuda na história sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a rigor, não foi guerra mundial. A Argentina participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não. A Angola participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial? A África do Sul? Então, a gente chama de guerra mundial, mas, a rigor, nenhuma delas foi guerra mundial. A partir do Covid, para cá, tivemos o primeiro ensaio de um evento que foi realmente global. Porque o palestino usou máscara, o israelense usou máscara, o Irã usou máscara, o americano usou máscara, o tailandês usou máscara, o chinês usou máscara. Realmente, foi o primeiro evento da história da humanidade, desde o dilúvio, desde o dilúvio até agora, o primeiro evento, eu sei, a morte de Jesus também, como fenômeno, pega toda a humanidade, mas a morte de Jesus, estou falando do evento histórico, foi em Jerusalém, numa cruz. Estou falando de algo que pega o mundo inteiro. Desde o dilúvio, que cobriu o mundo inteiro, até o Covid-19, você não teve nenhum movimento, falando isso aqui foi global, mesmo, 100% da população ficou envolvida. E, a partir do Covid para cá, ou mesmo antes dele, com algumas coisas que estavam se desenhando no mundo, você vê que agora estamos falando de um evento mundial, já estamos falando de uma governança mundial, economia mundial. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Há muita gente boa, que eu digo no sentido de técnico, gente que sabe o que está falando, que está falando que o mundo vai, caminhar para uma globalização. Hoje, o mundo precisa de um governo, ou uma governança, se você preferir, que controle coisas que, se não forem controladas em nível mundial, o planeta vai ser destruído. essas coisas que eu vou mencionar são como crianças hiperativas, correndo numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. imagina agora cinco crianças hiperativas sozinhas numa casa cheia de objeto cortante e inflamável. O que é que precisa com urgência naquela casa? O que é que precisa com urgência naquela casa? Olha o site dele em um outro país onde a legislação não pega. Não vai acontecer nada. Tráfico de drogas, armas e seres humanos. Precisamos de leis não internacionais, leis mundiais. e tem que ter um tutor mundial. Quem controla isso? Economia. A economia hoje, ela é especulativa. Vocês sabem que vocês estão numa ameaça de uma bolha econômica nova na América. Grandes corporações estão vendendo ações. E é tudo muito especulativo. Precisa-se de uma economia mundial, não internacional. Inteligência artificial. Quando ela tiver realmente a bala, quem vai controlar isso aí? E é um perigo a inteligência artificial. Os primeiros passos dela, eu posso pegar o pastor Barroso, colocar o pastor Barroso num vídeo pregando em árabe e defendendo a guarda do domingo. E é ele, com a voz dele, com tudo dele. Quem controla isso? Imagine o perigo dessa criança peralta nas mãos de ninguém. E por último, ecologia. Quem controla a ecologia hoje? E a briga futura vai ser pela água. Hoje, os governos estão desenhando um quadro que o mundo precisa de algo universal. Então, desde Noé até o século XXI, não tivemos outro evento mundial, nem perspectiva de evento mundial, como estamos tendo agora. Ou seja, eu posso estar enganado. Ela pode chegar à fase adulta, essa criança que está aí do seu lado. eu posso estar enganado. Mas sabe quando você vê que eu nunca vi na história pré-igressa tendências mundiais, como estou vendo agora? E para que o apocalipse se cumpra, a junção religiosa, governamental, tem que ser em nível mundial. Eu pensava antes assim, mas quando eu entrei para a igreja, Marcos, lá naquela época a gente estava lá assistindo os cultos de Daniel lá sobre o apocalipse, eu falava assim, mas peraí, mas como é que vai poder controlar quem compra e quem vende? Porque hoje, um traficante, qualquer dinheiro é dinheiro. Não tem muita gente que pega o dinheiro sujo? Se eu tiver um pouco de dinheiro guardado na minha casa, o cara fala, não vou dar esse dinheiro para você, não porque você guarda ali de Deus. Não, eu tenho dinheiro, eu compro. só que, como estão desenhando a economia, não vai poder comprar e nem vender quem estiver fora do sistema. Porque não haverá, por exemplo, emprego para todos no futuro. As expectativas, e o Val Harari é um dos que fala sobre isso, as expectativas são que até 2050, 2030, pelo menos 35% dos empregos que hoje existem já desaparecerão. E cada vez mais a inteligência artificial vai substituindo as pessoas. E sabe qual é a única solução viável que está sendo desenhada até agora? Para que a população não imploda? O governo se torna, vão continuar tendo as pessoas que ganham dinheiro, não vão deixar de ter os empresários, mas eles sempre vão ter um sócio majoritário, o governo. E o governo vai controlar a economia mundial. E o que ele vai fazer com aquela maioria que não terá emprego? Bom, quando você, seja aqui na América, seja no Brasil, quando você fica doente ou tem um acidente no trabalho que lhe impede de trabalhar, você perde um membro do corpo ou qualquer coisa, você fica recebendo uma aposentadoria compulsória do governo. não é assim? Aqui na América também é. Se você tem o Social Security, não é isso? Você teve um... Está novo ainda para aposentar, mas você teve um problema lá, o governo vai te pagar uma pensão. Da mesma maneira. O governo vai pagar uma pensão para aqueles que não têm emprego. E essa pensão vai ser tirada de quê? Do lucro daqueles 30% que vão trabalhar pelos 70%. E aí vai estar tudo controlado. Como os supermercados agora, alguns que já têm aqui na América que você não precisa nem de cartão nem nada. Você entra no supermercado, ele já lê o seu rosto, já faz a compra ali. Eu posso estar enganado, repito, eu não tenho a data da volta de Jesus. Mas que interessante essa novidade na história mundial que não existia quando eu me tornei um adventista do sétimo dia, isso é muito interessante. Só para vocês pensarem. Não se alarmarem, não entrarem em desespero, mas analisem os sinais dos tempos com parcimônia, com oração, com cautela, com sabedoria. Amém? Mas vocês entendem o porquê de estudar Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Você pode perguntar, Rodrigo, mas eu tenho medo desses tempos, eu tenho medo da perseguição, eu tenho medo do que virá, eu tenho muito medo, o que vai acontecer? E o povo de Deus? E os problemas que eu enfrento? Por que que Deus deixa acontecer isso comigo? Se eu sou filho dele, onde é que está Deus? Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, posso ler? Já abriram a Bíblia aí? Ou acessaram? Tem que atualizar, né? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Você está enfrentando problemas na vida? Fique com a Bíblia aberta e preste atenção nisso aqui. Quando o profeta Daniel escreveu isso, ele estava numa situação de profundo transtorno emocional, mental, humilhação, foi tirado da casa dele, jovem ainda. Vocês vão ver o que possivelmente aconteceu com Daniel e vocês vão arrepiar o fio do cabelo. O que aconteceu com Daniel, provavelmente? Mas olha como é que Daniel descreve a história do que estava acontecendo com ele. A primeira coisa que me chama atenção é que Daniel fala assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, o Senhor entregou a Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. a primeira coisa que Daniel enfatiza é a soberania de Deus na história. Estamos arrasados, humilhados, mas o Senhor entregou nas mãos. Se o Senhor entregou porque permitiu, o Senhor é Deus. Olha a visão de Daniel sempre da soberania, o Senhor é Deus. muitos de nós se fôssemos contar a mesma história, começaríamos na primeira pessoa do singular e reclamando, né? Ah, no terceiro ano do reinado de Joaquim, eu fui trazido para essa miséria de país aqui, sofrendo. Por que Deus fez isso? A gente tem a tendência a contar geralmente começando pelo nosso sofrimento. O relato sempre é pastor Barroso, eu preciso conversar com você quem foi. Ah, o que fulano fez comigo, pastor? Eu não aceito isso. a história sempre começa com o desabafo pessoal, é a minha dor. A primeira coisa que eu coloco é a minha dor. E eu não sou psicólogo, mas deixe-me dizer para você, quando você coloca a sua dor em primeiro lugar, ela vai ser a primeira coisa da sua vida. As pessoas que mais resolvem os problemas emocionais são aquelas que mesmo com dor e angústia se tornam úteis para alguém. Quando você acaricia a dor, ela fica pior ainda. A primeira coisa que Daniel conta não é do seu sofrimento. O Senhor entregou. O Senhor é soberano. A segunda coisa que Daniel conta é o quê? Nabucodonosor levou os utensílios de Deus para a terra de Sinar. A segunda preocupação de Daniel, de novo, não é com a sua dor. É com as coisas do reino. O que aconteceu com o templo? O que é que você está mais angustiado com o fato de Jesus ainda não ter voltado ou com o fato de que você perdeu o emprego? Não estou minimizando a sua dor, não. Se você quiser conversar de dor comigo, eu tenho um doutorado na vida disso. Eu sei o que eu já passei. mas deixe-me ser bíblico com você. Em primeiro lugar, quando descrever qualquer coisa da sua vida, coloque a soberania de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus. O reconhecimento que Deus é soberano e o reino dele é acima dos meus interesses. Buscar, em primeiro lugar, o reino e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só depois de Daniel ter contado essas duas coisas é que ele vai falar da trajetória dele e dos seus companheiros. Mas ele, em um momento, fala assim, nós estávamos sofrendo. A trajetória que ele conta é a perspectiva de como ele teve que ser fiel a Deus. Essa aqui é a colina de Hilá na Babilônia, no Iraque. Você sabe que até o século XIX ninguém sabia onde ficava a Babilônia. E o que os críticos da Bíblia diziam é o seguinte, se Babilônia existia, onde é que está esse reino? Ridículo, coisa de crente. Aí alguns que ainda queriam favorecer um pouco a Bíblia diziam, não, mas o escritor Heródoto falou da Babilônia. Aí os outros refutavam, não, mas a Babilônia que Heródoto descreveu não existiu. Se existiu alguma Babilônia, foi uma vilazinha fundada por Semiramis. Não tem nada a ver com esse império que a Bíblia apresenta. Mas a Bíblia fala do império da Babilônia. Isso é mito. Até que os beduínos, que são aqueles homens que vivem no deserto, ficavam montando para essa colina de Hilá e falavam assim, ali é Il-Babil. Il-Babil, colina da Babilônia. Mas será? Olha uma imagem do início do século XX, mostrando ainda Hilá, lá o fundo, mas nessa época ela já começava a ser escavada. Por quê? Essa foto aí é de 1930, mas ela reporta a história que eu vou contar para vocês. alguns pesquisadores, como Henry Layard, como Robert Koldwey, começaram a notar que aqueles beduínos que eu mencionei para vocês construíam as casas deles com pedras que eles tiravam daquela colina. Ele ia lá na colina, abria um buraco, pegava tijolo e construía a casa dele. E se você olhar bem, embaixo de onde o homem está sentado, não sei se eu posso, pessoal da câmera, posso descer aqui um pouquinho só para mostrar algo? Ok. Se você olhar bem aqui, embaixo, você vai ver inscrições. Vou mostrar do outro lado também. Estão vendo aqui? Olha aqui do lado de cá também. Inscrições. Aí eles perguntavam para o beduíno, onde é que você conseguiu essa pedra com essas inscrições? Não, eu tirei lá de Rilá. De Rilá? Daquela montanha? É. Até que Coldway, esse cavaleiro aí, Robert Coldway, Coldway é a maneira americana, ele começou a explorar aquele lugar e foi escavando. E quando ele foi escavando, ele encontrou as ruínas da antiga Babilônia. Babilônia começou a ser escavada em 1899 e ela gastou 14 anos para ser escavada. Olha o tanto de coisa que eles encontraram. imagina a cidade que foi tão gloriosa na época de Nabucodonosor. Olha o que virou. Um monturo de pedras. E me chama a atenção que quando a gente vai para Isaías, capítulo 13, versículo 19. Isaías, capítulo 13, versículo 19, diz assim essa profecia. Olha a profecia de um lado e o cumprimento do outro. Vocês estão percebendo o que eu fiz ali? Sim ou não? Vocês estão vendo a foto com o que Babilônia virou e a profecia escrita no oitavo século antes de Cristo sobre o que Babilônia haveria de ser. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus a destruiu. Só que hoje é fácil abrir essa Bíblia aqui na igreja mostrar para vocês a foto arqueológica que Babilônia virou e falar assim, está vendo como é que a palavra de Deus se cumpre? Você, amém, aleluia, vou até fazer uma música sobre isso. Só que é fácil hoje. Na época que o profeta Isaías escreveu isso, era tão estúpida essa profecia que ela parecia uma coisa tão ridícula quando falar de terra plana ou de etês. Esses dias eu vi uma dessas teoria da conspiração e conspiração e há gente que acredita nisso aqui. Talvez alguns que já nasceram aqui na América ou vieram muito pequenos não vão saber, mas os adultos vão saber. Sabe a caneta Bic? Aquela caneta azul? Tem uma teoria, é tão ridículo, mas tem. Eu preciso usá-la para ilustrar o que eu quero dizer de Isaías, que diz que a caneta Bic são seres de outros planetas que estão aqui em forma de caneta. Estão colecionando informações humanas e fazendo um apelo para as pessoas não adquirirem caneta Bic. E o camarada comentando, todo feliz lá, falando assim, não, é verdade, olha, a caneta Bic, você já percebeu em casa que a caneta Bic está ali e de repente ela desaparece? É porque ela está levando informação para o outro planeta. E você já notou que ao mesmo tempo que ela desaparece, com a mesma mágica, de repente aparecem três? Às vezes não tem nenhum, mas aparecem três. Ela trouxe companheiras para coletar mais informação. Vocês riram, mas saibam que quando o profeta Isaías escreveu que Babilônia, a joia dos reinos, viraria como Sodoma e Gomorra, para os ouvidos da época era algo tão ridículo quanto essa historinha das canetas Bic. Porque Babilônia, gente, só estava crescendo na época de Isaías. Babilônia estava suplantando o maior reino do mundo que era a Síria. A Babilônia, na época que Isaías escreveu isso aqui, estava mais ou menos como a China em relação aos Estados Unidos hoje. Entendo os Estados Unidos como sendo a Síria e a China como sendo a Babilônia. Hoje, está difícil dizer que os Estados Unidos ainda são a maior nação do mundo, porque quem está dominando tudo é a China. Agora, imagina se eu disser para você que a China não virará nada, virará pó e que a China no futuro vai ficar devendo dinheiro para o Paraguai. Vocês riram? Pois foi essa risada que muitos deram na época que Isaías falou isso. A diferença é que eu falar isso aqui é uma grande besteira porque eu não sou profeta. Mas Isaías era profeta. Aí que vem uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado que às vezes as profecias de Deus parecem ridículas. Não é sempre que a profecia vai fazer sentido. Aí você pode me perguntar Rodrigo, então como acadêmico por que você acredita na profecia mesmo quando ela não faz sentido? Pela autoridade que Deus já colocou ali. Porque quando um especialista é bom naquilo que ele faz ele geralmente faz coisas que quem não é da área não vai entender. Concordam comigo? quando um especialista ele vai fazer uma construção aqui ele fala assim olha, faz isso, isso não, pastor tem que fazer uma viga aqui. Ele sabe o que ele está pedindo. Se ele é bom e não vai fazer sentido. Você que está lá na polícia. Às vezes eu que sou leigo não, tem que chegar a ti. Não, não é assim. A gente tem uma maneira de calma que a gente sabe como fazer. Você não sabe. Então Deus já mostrou que a Bíblia é inspirada por ele. Se ela é inspirada por ele Deus é o especialista maior do universo. ele vai colocar coisas que nós não conseguimos entender. Haverá coisas que Deus fará assim como os especialistas humanos que para quem é leigo não faz o menor sentido. Eu vim no avião assistindo um filme de Oppenheimer sobre a bomba atômica. E gente tinha horas ali que ele fala algumas conversas eu não entendo nada daquilo ali. Tem uma cena em que ele chega com uma fórmula assim e ele encontra o Einstein não sei se aquilo ali eu vou pesquisar não sei se aquilo ali é licença poética ou aconteceu. E uma fórmula uma página cheia de cálculo ele diz Einstein temos um problema eu preciso falar com você o que é quando ele coloca assim o Einstein toma um susto como se diz assim você vai morrer em três dias. Tinha algo ali que para mim não faz o menor sentido mas eu sei que os dois eram dois gênios da física então não discuta com um especialista saiba que você não sabe tudo então o Rodrigo falar uma coisa aqui você pode ridicularizar porque eu não sou profeta mas a palavra de Deus é diferente as pessoas riram quando Isaías falou aquilo a Babilônia estava crescendo eu vou daqui a pouco contar a história para vocês tinha Nabopulazar que foi o grande pioneiro que colocou a Babilônia no auge em 612 a.C. e depois dele veio o filho dele Nabucodonosor aqui é uma das fotografias que temos de Nabucodonosor a pedra que vocês estão vendo à esquerda é a pedra onde tem um desenho de Nabucodonosor erguendo uma torre que provavelmente é o templo do Entemenac e o que a outra foto é é a mesma pedra só que com computação gráfica fazendo contorno está certo eu não sei se vocês conseguem daí ver na pedra original os traços ali do Nabucodonosor mas estão bem apagados tem 2.600 anos então para facilitar a visualização a mesma pedra está do outro lado com o contorno feito em computação gráfica então essa é uma fotografia original de Nabucodonosor agora é uma coisa importante para nós entendermos essa construção dessa torre Heródoto falava disso muita gente falava José provavelmente era uma forma que Nabucodonosor tinha de reerguer a torre de Babel porque a Babilônia olha que incrível isso ela foi um poderoso império no 18º século antes de Cristo na época de Amurabi e mesmo antes quando ela começou como Babel só que a Babilônia caiu se tornou em destroços Marduk o principal deus da Babilônia foi arrasado humilhado e quando Nabopolazar e o seu filho Nabucodonosor erguem a Babilônia na verdade não foi algo inédito foi o renascimento tanto é que em termos históricos o correto é dizer Neo-Babilônia olha que coincidência aqueles que conhecem as profecias do Apocalipse fazem a junção ali a Babilônia foi o império que era deixou de existir porque sofreu um golpe de morte e reviveu no Apocalipse João vai usar a mesma linguagem para descrever outro poder no futuro que teve uma ferida de morte e reviveu e depois fala aquele que era não é e voltará a ser é a história da Babilônia ou seja a Babilônia do passado é o como eu diria assim é o auto-erego da Babilônia mística do futuro está claro para os irmãos? ah já que eu falei daquela torre vocês de novo vou ter que descer aqui para mostrar para vocês aqui nós temos aquela torre que vocês viram no desenho lá olha e preste atenção nessa torre porque ela ela vai ter um detalhe importante para o final dessa palestra aqui você tem o palácio de verão de Nabucodonosor os jardins suspensos da Babilônia e aqui você tem tanto a torre do Entemenac o templo de Esda e Esagla e o complexo aqui que era chamado do templo do deus Marduk aqui estava a avenida principal da Babilônia que tem até a porta de Estar que hoje está lá no museu Pérgamo em Berlim a avenida principal e aqui você tem o palácio de verão de Nabucodonosor dos jardins suspensos o rio Fratz que passava no meio da cidade e aqui a torre do Entemenac e o complexo do templo do deus Marduk que decora esse nome é o deus mais importante da Babilônia a seta que vocês estão vendo ali é uma foto tirada do Google Earth de satélite mostrando as ruínas daquela torre hoje como estão depois que foram escavadas pelos alemães ali encontraram também uma coisa interessante que um dos símbolos da Babilônia era o leão sempre um leão com asas aí você entende porque no livro de Daniel capítulo 7 o símbolo da Babilônia é um leão com asas agora você sabe o Salmo 137 eu não vou lê-lo aqui para ganhar tempo mas é o Salmo em que os judeus demonstravam de maneira poética a dor de terem ido como exilados para a Babilônia nos rios nos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas e aqueles que nos levaram cativos pediam cante-nos uma canção da sua terra como podemos cantar a canção do Senhor em terra estranha que a minha língua se seque na boca oh Jerusalém se eu me esquecer de ti hoje se você perguntar para qualquer israelense qual que é uma parte traumática eles vão falar que é o ataque do Hamas mas se você perguntasse antes do ataque do Hamas qual que é a parte mais trágica da história do povo judeu eu acho que de cada dez judeus nove vão responder o holocausto nazista de Adolf Hitler porque foi o que mais assim mais recente porém se você perguntasse antes disso mesmo passando pela inquisição espanhola e tudo mais antes de Hitler a parte mais traumática da história dos judeus foi a Babilônia foi a Babilônia a Babilônia foi terrível lá em Minas Gerais a gente tem um provérbio que diz assim quem se queima com leite quente assopra até iogurte a Babilônia deu um trauma nos judeus pior do que o Egito pior do que o Egito no Egito eles ficaram séculos na Babilônia foi 70 anos mas foi pior por que raciocina se você é uma criança órfã que cresce no orfanato com as pessoas batendo em você te humilhando é uma dor de trauma mas você nunca experimentou outra realidade você cresceu ali agora se você é hoje um homem formado pai de família e é humilhado e é levado para uma prisão e fica lá sendo torturado pisado é muito mais dolorido concordam comigo emocionalmente você já foi um empresário você já teve alguma coisa quando os judeus foram para o Egito eles eram apenas um clã de Jacó quando eles foram para Babilônia eles eram um país com capital com rei com tudo mais a humilhação foi muito grande então o que já era ruim ficou pior quando em 587 ou 586 antes de Cristo foi destruído o templo de Jerusalém e Lamentações capítulo 1 versículo 1 a 3 Jeremias fala isso como está deserta a cidade que antes era tão cheia de beleza vamos ler essa passagem de Jeremias vale a pena Jeremias capítulo 1 versículos 1 em diante Jeremias não perdão Lamentações eu falei o nome do autor ao invés do nome do livro Lamentações capítulo 1 versículo 3 em diante deixa eu ver aqui Judá foi levado ao exílio afligido e sob servidão agora habita entre as nações sem encontrar descanso todos os seus peregrinos apanharam nas suas angústias os caminhos de Sião estão de luto porque não há quem venha a reunião solene todas as suas portas estão desertas os seus sacerdotes vivem gemendo as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura os seus adversários a dominam olha a humilhação agora já que eu estou falando da humilhação eu quero que vocês entendam psicologicamente quem estava na época ali deixa eu só ver que tem uma mensagem para mim aqui deixa eu ver ah eu não sabia obrigado ela me falou quando eu apontar para o outro já aparece para o outro automaticamente inteligência artificial está vendo que ela é perigosa obrigado viu e está vendo também como é que é bom você admitir o que você não sabe percebeu você pode ser bom no que você é mas outra coisa eu não entendo nada isso aqui deve ser a informação primária para quem mexe com o computador então deixa o especialista saber mais do que você é uma questão de inteligência voltando a coisa que eu estava dizendo imagina a situação Isaías falou que a Babilônia seria arrasada ela só está crescendo 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 parece que Isaías não ia cumprir nunca a profecia dele para piorar a história Israel só está fracassando fracassando afundando aí vai Daniel para a Babilônia com os companheiros lá presos irmãos o que significou o cativeiro para Daniel nessa situação imagina agora a cabeça de Daniel Daniel pela passagem bíblica ali no hebraico Daniel era um jovem de uns 13 a 15 anos um adolescente imagina você ser arrancado do seu pai da sua mãe da sua casa de onde você vive e ser levado para um país estrangeiro sendo obrigado a comer uma comida que não é a sua a falar uma língua que não é a sua e querem piorar a coisa? quando eu ouvi a primeira vez o que eu vou dizer aqui eu me assustei foi numa aula lá na Universidade de Andrews o professor Jacques Ducan estava tendo aula sobre Daniel com Jacques Ducan quando ele levantou a possibilidade de Daniel ter sido castrado até então eu nunca tinha ouvido falar disso a gente não pode afirmar para longe qualquer questionamento que isso aconteceu mas a possibilidade é muito interessante porque estão vendo esse quadro esse panorama aí isso é da Assíria a Babilônia copiou muito a moda da Assíria vocês estão vendo um homem com barba e asas aquele é um lamaço que seria uma versão assíria do querubim e ele está do outro lado ele está de costas do outro lado você tem um homem bebendo uma tigela com barba também percebem é o rei mas você tem mais outros dois homens lá que tem uma diferença eles não tem barbas e estão com o rosto rechunchudo e o que está escrito em linguagem cuneiforme ali é que aqueles homens eram eunucos do rei e os eunucos do rei eram castrados por isso que eles não tem barba porque não produziu mais testosterona não tinha mais barba ficavam mais gordinhos voz fina e não tinham mais nenhum desejo vocês entendem por que que os reis faziam isso porque quando um rei conquistava um país ele queria colocar os membros da família real daquele país para servi-lo sabe por quê ora quem sabe dar um nó de gravata um nó italiano somente alguém que já acostumou usar uma gravata italiana para os que apreciam o vinho não é o meu caso quem pode ser um sommelier real alguém que está acostumado a tomar vinhos reais ele tem o paladar refinado quem pode jogar comigo um jogo que só monarcas podem jogar alguém que um dia foi monarca então eu preciso de pessoas da família real trabalhando para mim só que geralmente são rapazes bonitos eu tenho esposa tenho filhas você já imagina o que pode acontecer né então castra-se esses rapazes castram-se esses rapazes porque assim não tem perigo dentro de casa para minha esposa para as minhas filhas eles nunca mais voltarão ao país deles como reis porque uma vez castrados eles não poderão ser reis e Daniel e seus companheiros eram da família nobreza e quem cuidou de Daniel na Babilônia chefe de quem dos eunucos normalmente o chefe dos bombeiros prepara bombeiros o chefe dos enfermeiros prepara enfermeiros o chefe dos pastores prepara pastores o chefe dos eunucos prepara eunucos Daniel quase certamente nunca se casou nem construiu família nem ele e seus companheiros porque quando os companheiros foram jogados na fornalha ardente Daniel na cova dos leões isso geralmente era feito jogava a família inteira da pessoa tanto é que quando Dário vai jogar na cova dos leões os inimigos de Daniel jogaram eles com as esposas e os filhos e Daniel foi jogado sozinho até porque ele não tinha esposa e filho os três companheiros de Daniel também foram jogados na fornalha ardente sozinhos sem esposa e filhos então provavelmente eles não eram casados Isaías capítulo 39 verso 7 Isaías 39 verso 7 olha o que Deus falou para os judeus através do profeta Isaías o mesmo que falou que a Babilônia viraria como Sodom e Gomorra alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia eu repito para ficar bem claro não é uma certeza absoluta é uma hipótese mas que ela tem sua argumentação nem o doutor Jacques Ducan coloca isso como certeza absoluta mas tem a sua argumentação agora mas eu não quero que você fique preso apenas ao chocante que foi essa informação eu quero que você pense agora com outra cabeça por que que Deus essa resposta você sabe dar por que que Deus permitiu que os Babilônios viessem destruir Jerusalém eu quero a resposta porque Deus é mau Deus é sádico eles estavam adorando outros deuses trocando em miúdos eles haviam quebrado a aliança por isso veio na boca do Nuzo por isso que a profecia de Isaías se cumpriu os filhos foram levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia ótimo Daniel quebrou a aliança Daniel adorou outros deuses mas ele foi mesmo assim até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus mesmo sofrendo as consequências do povo de Deus sendo que você não fez nada para quebrar a aliança ou você vai para a internet agora sair do povo de Deus porque você é santo demais e a igreja já está no estado que não te cabe mais lá dentro leia o livro santificação de Ellen White tem uma parte interessante um comentário que ela faz da oração de Daniel capítulo 9 onde ela fala assim Daniel se identifica com o Israel pecador porque ele nunca fala o teu povo pecou ele fala assim nós pecamos não é colocar panos quentes nos erros da igreja Daniel admitia os erros do povo mas ele não deixou o povo de Deus mesmo sofrendo as consequências da quebra da aliança que ele não fez parte ele não adorou outros deuses e foi para lá como se fosse um idólatra sendo punido ele não quebrou a aliança e sofreu com todos os que quebraram a aliança até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus agora para você entender todo esse enredo eu estou colocando várias coisas aqui a profecia de Isaías que parecia absurda Daniel indo para lá junto com o povo de Deus engraçado né se fosse hoje será que Daniel ficaria no meio do povo de Deus sofrendo com o povo de Deus ou ele ia abrir um site na internet para denunciar o povo de Deus qualquer semelhança não é mera coincidência ele ia ajoelhar no quarto dele e orar pelo povo de Deus falando senhor nós temos pecado contra ti senhor nós não temos sido a igreja que o senhor quer ou ele ia ficar na internet assim essa igreja esse povo eu não vou lá porque eu sou bom demais para eles deixa a Babilônia levá-los eu vou ficar aqui o que aconteceu e o que é pior e o que é pior irmãos eu não quero que vocês vejam isso da perspectiva apenas de hoje não eu quero que vocês façam um exercício mental comigo aqui agora nós vamos voltar mentalmente no passado apenas imaginativamente para que você entenda psicologicamente qual foi a época a circunstância daquele povo ali vocês entenderam o que aconteceu antes do cativeiro olha lá eu já falei isso para vocês você tinha um grande império chamado Assíria e a capital da Assíria Nínive você tinha Jerusalém com um rei pior do que o outro e você tinha Babilônia que estava crescendo lembra a comparação que eu falei é como se a Assíria Nínive fosse Washington Babilônia fosse Pequim e Jerusalém Brazilian Church entenderam? quem somos nós na fila do pão para competir contra esses dois aí só para os irmãos terem noção eu coloquei um quadro ali Jerusalém tinha na época do do profeta Isaías ali Jeremias etc Jerusalém tinha 160 acres de tamanho Nínive tinha 1640 acres de tamanho quem é mais poderoso? é Engenheiro Coelho e Washington o Engenheiro Coelho é a cidade que eu moro para matar a saudade da Marli quem tem mais poder de fogo? eu não sei se vocês viram o que eu fiz ali estão vendo essa agora que eu aprendi vou mostrar só aqui estão vendo isso aqui? Jerusalém olha o tamanho de Nínive muito maior e os assírios eles eram implacáveis a gente tem tem painéis no museu britânico que mostra a especialidade dos assírios de fazer tortura e o orgulho com o qual eles expunham aquilo nos palácios sabe enfeitando assim olha aí nós temos os vários monarcas da assíria você tem Sargão II antes dele você teve Sennacherib depois de Sargão II você vai ter antes dele você teve Salmanazar depois de Sargão II você tem Sennacherib Sennacherib foi um rei implacável e a Bíblia fala irmãos prestem atenção nesse detalhe que é muito interessante que é uma parte confirmada pela Bíblia e pela literatura secular o Sennacherib foi aquele rei que humilhou Ezequias cercou Jerusalém e voltou para casa sem destruir Jerusalém como o profeta falou que iria acontecer não tenha medo do rei da assíria porque ele vai vir e vai voltar pelo mesmo caminho só que o Sennacherib ele era muito orgulhoso enquanto ele estava adorando na casa do 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 deus dele lá ele foi morto a pancadas pelos dois filhos dele os dois filhos dele pegaram as próprias estátuas que ele estava adorando e começaram a matá-lo imagina morrer pelos dois filhos aí como esses dois filhos foram pegos foram condenados quem assumiu o trono da assíria foi Ezahardon e enquanto Ezahardon assumiu o comando a Babilônia que era apenas uma província da assíria estava lá com Nabopolazar assumindo o poder só que aí tem uma coisa interessante na versão bíblica sabem por que que Sinaquerib morreu na mão dos dois filhos por causa do que ele fez com Jerusalém mas sabe qual foi a versão que rolou lá fora ele morreu por causa do que ele fez contra Marduk quem que era Marduk o principal deus do Egito da Babilônia o que a bíblia atribui como sendo uma ação do deus de Israel lá fora era uma ação de Marduk eu pergunto eu sei que vocês muitos vieram do trabalho cansados mas eu queria desenvolver melhor esse assunto vocês aguentam mais uns 15 minutos? posso tranquilo? obrigado mas sabe a gente não pode abusar não que você começa com auditório depois tem um dormitório e termina com cemitério aí depois não volta mais não tudo na igreja que é muito comprido não dá certo uma vez lá em Belo Horizonte em Roça Grande Marcos você já me levou para pregar lá uma vez tinha um irmão pregando lá e foi fazer uma oração cumprida aí o outro enquanto o irmão termina a oração dele vamos ficar em pé cantar o hino 522 aqui vamos recapitular o que eu falei para ficar bem didático reis da Assíria cada um bonitinho um depois do outro você tem lá Sargão II depois de Sargão II vem Senaqueribe Senaqueribe foi morto a tiros não ah, os filhos mataram ah, com as estátuas que ele estava adorando vou contar uma coisinha para vocês que aliás tem até participação americana nisso também lembra quando lá no Iraque o Estado Islâmico estava atacando lá e tropas americanas foram para lá para combater o Estado Islâmico aquela coisa toda em Nínive havia uma mesquita que é chamada de mesquita do profeta Jonas e os próprios terroristas do Estado Islâmico explodiram essa mesquita quando eles explodiram a mesquita são indornais podem procurar depois no Google você vai achar quando eles explodiram essa mesquita eles encontraram um túnel que ninguém tinha encontrado ainda e os arqueólogos foram explorar esse túnel era uma câmara secreta de adoração da época de Senaqueribe que dava para onde para um santuário particular dele então a gente deduz que ele foi morto nesse lugar agora quando ele foi morto Ezahardon assume o poder aí vem a parte que eu não contei para vocês sabe por que Marduk ganhou mais pontos ainda nessa época? Ezahardon o homem mais poderoso do mundo porque era o novo rei da Assíria o presidente dos Estados Unidos na época para fazer a comparação ele se converteu ao Deus Marduk e ele falou Marduk é o meu Deus e sabe como que o próprio Ezahardon interpretou a morte do pai dele? ele falou assim o meu pai foi morto porque ele arrancou a estátua de Marduk da Babilônia e tirou-a do seu lugar então Marduk o puniu toda a história agora Marduk era grande por isso que Isaías 37 37, 38 vai falar que o Sennacherib foi morto por ação do Deus de Israel mas lá fora não aí olha que interessante os deuses oportunistas essa pedra que vocês estão vendo aí ela conta da destruição da Assíria e essa que é uma versão de Nabonido e nós temos essa outra versão também de Siro e ambas atribuem a queda da Assíria a ação poderosa de Nabonido não tinha Deus mais popular mais poderoso mais very nice do que Marduk a juventude da época queria seguir Marduk Marduk era o cara olha que coisa alguém sabe dizer o nome do conquistador da Pérsia que libertou Jerusalém foi chamado de Mungido por Isaías Cyrus você sabia que Ciro nessa pedra que vocês estão vendo aí nesse cilindro ele também atribui a glória que ele conquistou ao Deus Marduk até o homem que veio libertar os judeus falou eu vou pra vocês eu vou em nome de Marduk interessante essa maneira de Deus agir na história eu ainda estou construindo o porquê dessa teologia mas Deus age na história mesmo que a glória vá pro outro eu não sei porquê às vezes Deus fala eu sou Deus às vezes ele deixa a glória pro outro Deus tem as suas razões na época todo mundo pensava que a ascensão da Babilônia foi Marduk a queda da Assíria foi Marduk e o retorno dos medopersas pra conquistar o mundo e libertar todo mundo Marduk não tinha espaço muito para o Senhor e o Marduk ele era realmente do ponto de vista humano do ponto de vista assim bem carnal o Marduk ele era muito mais interessante que Javé sabe porquê o que que eu vou falar principalmente pros homens que estão aqui mas vale pras mulheres também com a era do empoderamento isso vale pros homens e pras mulheres o que que as pessoas mais querem hoje ser forte quais são os filmes que mais chamam atenção agora se é filme de esqueci esses desenhos da Disney de de fada esqueci como é que se chama de contas de fadas agora a princesa não é mais o príncipe que salva a princesa agora é a menina que é forte e mata o dragão é a mulher poderosa o homem também quem que ele quer ser ele quer ser ele quer ser aquele cara fortão é o falda hoje o judeu quer ser representado é pelo falda depois vocês veem na internet não pelo judeu esquelético lá do 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 Hitler humilhado cadavérico feio não hoje ninguém mais mexe com Israel qual que é o grande a frase de efeito dos americanos yes we can do we can yes we can nós somos a América nós somos o Brasil todo mundo quer ser forte e Marduk era o deus forte Marduk ele era demonstrado como aquele que destruiu o dragão Tiamat preste atenção nesse desenho vocês conseguem ver isso aqui é um selo selo que as pessoas ricas existiam na época e se você rolar o selo você deixa um desenho impresso aqui aqui é o selo isso aqui é um selo as pessoas hoje não tem um amuleto às vezes com um um santo ou uma uma religião alguma coisa que ele tem não é isso um um judeu pode ter uma um muçulmano às vezes tem aquele rosário muçulmano alguns cristãos usam um crucifixo os budistas tem também um tipo de ou seja muitas religiões tem o seu elemento de demonstração não temos? tanto cristãos como não cristãs naquela época também era o selo mas preste atenção no selo ele desenha o Marduk estão vendo aqui o Marduk ele está segurando na mão o anzol e eu não sei se o desenho está claro para vocês verem mas embaixo do pé dele aqui sendo pescado com o anzol está a cabeça do dragão Tiamat Tiamat era ao mesmo tempo um dragão e uma serpente do mar símbolo do mal vocês conseguem ver ele com uma está muito pequeno não é? eu vou deixar o powerpoint depois aí se a igreja tiver um jeito de colocar isso para vocês olha vou mostrar aqui no desenho ele está com a mão aqui erguida e tem dois duas cordas aqui e aqui é um anzol e aqui está a cabeça da serpente uma serpente com asas por isso que ela é chamada de dragão agora por que que Jó vamos ler essa passagem interessante Jó capítulo 41 versículo vamos ler lá Jó capítulo 41 olha o que Deus perguntou para Jó você é capaz de pescar o monstro leviatã com o anzol a resposta óbvia não Jó você não é capaz na época a coisa mais difícil do universo era pescar o leviatã com o anzol e o Marduk era o cara que fazia isso olha a propaganda dele aí como eu falei o rei da Assíria se converte a esse Marduk eu vou ler para os irmãos aqui uma coisa interessante porque nesse slide anterior aqui o que que o Ezah Ardon faz ele coloca um decreto onde ele começa a reconstruir estátuas para Marduk e para os deuses da Babilônia porque ele se converteu entenderam agora olhem o que está escrito nessa estela aqui nessa pedra e depois eu comparar com Isaías olha o que que o Marduk falou Marduk não desculpa o Ezah Ardon o rei estão entendendo o rei se converte e agora como forma da sua devoção ao deus Marduk ele começa a fazer estátuas para homenagear os deuses ele escreve assim de quem é o direito ó grande deuses de criar deuses e deusas em um lugar onde o homem não ousa invadir essa tarefa de reforma das estátuas que vocês constantemente me atribuem pelo oráculo é difícil a confecção de imagens de deuses e deusas é seu direito está em suas mãos então eu imploro a vocês criem os deuses dotem os artesãos habilidosos que vocês encomendaram para complementar essa tarefa com um entendimento tão elevado quanto é o seu criador é é o nome de um deus também ensine-lhes habilidades por meio de sua palavra exaltada fazer com que todo o seu trabalho seja bem sucedido através da arte de nishku outro nome paraéia quando isso aí foi propagado agora se entende porque que Isaías escreveu o que ele escreveu com quem vocês querem comparar deus com que imagens vocês o podem confrontar quanto a imagem essa é moldada pelo artífice depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela será que vocês não sabem será que vocês não ouviram será que isso não lhes foi anunciado desde o início vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo vocês não entenderam não atentaram para os fundamentos da terra com quem vocês vão me comparar a quem eu serei igual a mensagem de Isaías irmãos é uma refutação à propaganda da época vocês estão notando o que a arqueologia faz você só pensa na arqueologia para confirmar as histórias da bíblia a arqueologia ela coloca o contexto porque eu tenho a palavra do profeta pela arqueologia eu descubro a palavra do falso profeta aqui ele estava respondendo mas os inimigos sempre prosperando esse selo aí mostra como é que Sinaqueribe humilhou Ezequias como é que Jerusalém estava cada vez pior mais humilhações mais humilhações por isso que olha lá outro selo mostrando Marduk pisando em cima da serpente do dragão aí Isaías fala no futuro o Senhor é que esmagará a serpente do mar vamos ler esse texto de Isaías Isaías 27 versículo 1 e 2 naquele dia com a sua espada terrível grande e forte o Senhor castigará o Leviatã a serpente veloz o Leviatã a serpente sinuosa ele matará o monstro que está no mar naquele dia o Senhor dirá cantem a respeito da vinha deliciosa olha a ênfase de Isaías é o futuro vocês judeus estão muito preocupados com o presente mas no futuro é o Senhor que vai vencer aí vocês sabem o profeta Jeremias falou já que vocês estão tanto apaixonados por Marduk Deus vai trazer uma profecia para vocês qual foi a profecia de Jeremias o povo de Israel vai ficar quanto tempo na Babilônia aí eu vou terminar minha palestra com essa informação aqui por que que Jeremias falou que o povo ia ficar 70 anos na Babilônia vamos recapitular o que eu falei até agora Sennacherib morre Exahardom assume o poder de qual império a Sírio e quando Exahardom assume o poder o que acontece de diferente se converte a qual Deus que era Deus doce Babilônios então ele começa agora a dar muito dinheiro para a Babilônia aí a Babilônia vai crescendo ele começa a exaltar o Deus principal da Babilônia e mais havia uma profecia de Marduk dizendo o seguinte presta atenção porque os Babilônios não cuidaram da estátua de Marduk e essa estátua foi tirada do seu local Marduk decretou que Babilônia deverá ser assolada por 70 anos quando o Sennacherib o Sennacherib não o Exahardom assume o poder já tinha passado 11 anos dessa profecia estão acompanhando o raciocínio? aí olha o que estão vendo esse tablet essas inscrições que estão aí quebradas olha o que que elas contam o Deus Marduk na sua piedade por causa de Exahardom ele inverteu o livro do destino fazendo com que 70 virasse 11 então a partir de hoje já cumpriu isso a Babilônia não será mais desolada será enaltecida vou explicar vocês porque significa isso ali você tem a palavra o número 70 em acadiano inscrita com neiforme se eu viro de cabeça para baixo ele vira 11 eu sei que pode parecer extremo mas você vai entender com essa comparação se eu pegar o número 6 e virar de cabeça para baixo vira 9 entenderam? na maneira deles escreverem se eu pegar o 70 e virar de cabeça para baixo vira 11 então essa profecia que eu mostrei para vocês ele dizia o seguinte olha o rei o Deus Marduk na sua misericórdia ele pegou 70 anos de desolação da Babilônia virou 11 e a partir de agora ela vai crescer e foi cumprindo a Babilônia só foi crescendo 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 sonando cada vez mais poderosa aí agora eu vou dar a pausa para a gente continuar amanhã você conhece o mito da grama mais verde a grama do vizinho sempre a melhor como é que vocês acham que estava a cabecinha de muitos judeus da época de Isaías Jeremias e Ezequiel vendo a Babilônia cada vez progredindo mais e Judá cada vez afundando mais tudo de bom e do melhor estava em Nínive e agora na Babilônia a gente só estava com esgoto a céu aberto qual Deus que parece que cuida melhor do seu povo Javé ou Marduk a pergunta que ele fez se Círio era amiguinho de Marduk por que que Isaías cem anos atrás profetizou que ele iria eu vou responder essa entenderam a pergunta dele é interessante se Círio o Círio que vai libertar o povo de Israel se ele era amiguinho de Marduk por que que Isaías cem anos antes profetizou que ele seria o libertador não é essa a pergunta eu vou responder a pergunta dele com uma historinha e com essa história eu termino a minha palestra de hoje dizem que uma vez tinha um crente que ele estava muito mal na vida não tinha dinheiro para nada desempregado perdeu tudo ainda bateram o carro dele perdeu deu perda total ele não tinha seguro e um dia ele estava em casa comendo arroz requentado o último ovo que ele fritou e um restinho de refrigerante quem for mais antigo vai entender tubaína que o gás já tinha ido embora só tinha água ali e ele naquela tristeza toda ele ouvindo um programa de rádio e o locutor tinha um programa chamado Alguém Ajuda Alguém e ele comendo e ouvindo o programa você está ligadinho aqui na rádio com a voz do brejo você liga para a gente aqui 2265266 e você vai ganhar agora um CD e você que está passando por algum problema aqui é o nosso programa Alguém Ajuda Alguém você vai ligar agora para a rádio a gente vai contar o seu problema no ar e se alguém que estiver ouvindo quiser lhe ajudar a nossa rádio fará essa aproximação ligue para a gente liga agora aí ele crente pegou os últimos créditos do celular dele e ligou para a rádio e puseram no ar e ele falou assim olha moço eu sou crente eu creio em Deus estou com minha bíblia aberta aqui mas minha vida não está fácil está assim 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 o locutor não meu amigo mas não desanime você é um homem de fé então tenha fé olha gente se alguém está ouvindo agora o problema do fulano de tal ligue para a gente aqui não vamos ajudar o fulano ele é um homem de fé mas por alguma razão está sendo provado do outro lado da cidade havia um satanista ouvindo a rádio o satanista ouvindo é hoje que eu vou fazer uma boa uma piada com esse crente eu gosto de pegar esses cristãos cristãos assim eu vou levar uma bela de uma cesta básica para ele ainda vou dar um cheque para ele de dinheiro e vou falar que foi satanás que mandou eu quero ver se ele vai receber ligou para a rádio qual que é o endereço do rapaz que está precisando de problema está passando para o problema ah esse pode deixar que eu vou lá obrigado o satanista foi num supermercado comprou um não mas fez aquela tudo que você pode imaginar mas tudo do bolo é o melhor mesmo uns três carrinhos cheios ainda fez um cheque lá com uma quantia gorda falou pronto agora eu vou chegar eu vou chegar na casa eu vou entregar tudo então eu vou falar assim olha foi satanás que mandou você vai receber eu quero ver o que ele vai dizer parou aquele carro lá bateu palma ele saiu eu vim aqui trazer sua cesta básica obrigado como Deus é bom meu irmão estou precisando mesmo eu te ajudo a levar não eu mesmo vou te ajudar vamos botar tudo lá dentro ele vai dar o bote na hora certa colocou tudo lá dentro da sala ainda tem mais uma coisa ainda meu amigo estou muito feliz como Deus é bom obrigado Deus e o satanista só dando uma risadinha para compensar ainda vou te dar um cheque bem gordo está aqui olha o portador vai lá e troque você vai dar uns quatro meses aí tranquilo ai que bom muito obrigado como Deus é bom não grado não peraí antes eu ia embora você não vai me perguntar quem foi que te mandou tudo isso aí aí o crente respondeu sim não vou não por quê porque quando Jeová manda até o diabo obedece essa é a resposta a sua pergunta você entendeu ou seja Deus usa dá o telefone nessa rádio viu ainda bem que você não pediu o telefone do satanista mas com essa ilustração eu respondo a sua pergunta o que a Bíblia quer mostrar e aí eu volto para o início da pregação como é que Daniel descreve a história o Senhor lhe entregou nas mãos leve isso para casa hoje eu não quero minimizar sua dor seu sofrimento primeiro porque eu respeito você segundo porque eu tenho espelho em casa e eu tenho biografia eu sei o que é sentir dor eu posso não estar tendo a sua dor mas dor é dor você está com uma enxaqueca tremenda eu tenho uma dor de dente terrível eu posso falar eu te entendo ah mas você não tem a dor de cabeça mas eu tenho uma dor de dente dor é dor vocês entenderam então eu respeito a sua dor mas vamos seguir o exemplo de Daniel quando você falar da sua dor do seu problema qualquer coisa em primeiro lugar a soberania de Deus mesmo que você não entenda mesmo que ela não fizesse sentido nenhum soberania de Deus em segundo lugar as coisas de Deus em terceiro lugar a sua biografia ou como disse Jesus as demais coisas serão acrescentadas porque quando o Senhor manda até o capeta obedece tá bom que Deus abençoe vocês amanhã nós vamos terminar esse assunto onde eu vou contar como é que o culto de Marduk foi chegando aos pouquinhos para os hebreus e vou revelar uma coisa interessante vocês viram que a profecia dos 70 anos originalmente não foi de Jeremias né Deus inspirou Jeremias mas vocês estão percebendo que a profecia de Jeremias na verdade é uma resposta a uma outra profecia da Babilônia porque que os 70 anos de desolação da Babilônia acabou virando para os habitantes de Jerusalém esse será o assunto de amanhã e você vai aprender mais sobre Daniel vamos ficar de pé e fazer a oração final Senhor meu Deus meu Pai no sagrado e poderoso nome de Jesus nós reconhecemos a ti como nosso criador o Senhor do universo o soberano sobre o céu e a terra tudo pertence a ti Senhor nós te louvamos por quem tu és e pelo que tu fazes o Senhor é Deus e é Pai o Senhor é poderoso mas também tem cuidado de nós mas mesmo afirmando isso Senhor nós falhamos como povo muitas vezes cometemos falhas cometemos pecado tenha piedade de nós o teu povo o teu povo Senhor e na nossa biografia pessoal a nossa dor ainda fica muitas vezes sem sentido porque a gente vê só o idólatra crescendo nós somos levados cativos porque cometemos pecado de idolatria enquanto que aqueles que nos incentivaram a idolatria parecem prosperar Nabucodonosor só cresce a Babilônia expande enquanto Jerusalém é atacada a glória da Babilônia brilha enquanto o rosto dos judeus se empalidece no sofrimento a profecia parece tão distante do seu cumprimento parece que Marduk está ganhando o jogo Senhor mas pela fé nós sabemos que não está porque a Bíblia Sagrada nos dá a visão profética da história desse mundo que não é medida pela marcha e contramarcha das nações mas pela providência divina atuando de uma maneira misteriosa que nós muitas vezes não conseguimos compreender traga-nos amanhã aqui Senhor para continuar esse estudo para que eles possam entender um pouco mais do contexto do livro de Daniel perdoa os nossos pecados em teu nome nós oramos amém que Deus abençoe a todos amém 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 amém